Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em Um, Se eu, diga o seu nome, a minha família, parentes e ancestrais, lhe ofendemos em pensamentos, palavras, atos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão. Por favor, limpe, purifique, liberte, corte e libere todas as energias e vibrações indesejáveis que temos criado, acumulado ou aceitado, desde o início da nossa criação até o presente. Por favor, transmute todas as energias negativas e indesejáveis para a pura luz. Estamos livres. Estamos livres. Estamos livres. Está feito.